E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean. E bom pessoal, voltamos aqui com mais o episódio da nossa série de No Man's Skies. E é o seguinte, hein? Estamos aqui no planeta do ouro. E olha aquilo ali, mano. Parece tipo uma auréola. Porra, é aquela, mano? Tipo aqui as tampas de privada. Os aliens gigantes sentam ali e cagam bastante. Mas é o seguinte, pessoal. Olha esse alien, velho. Que bicho bizarro, velho. O track é tipo aqueles cantores lá, DJ. Como é que chama? Porra, mano. Esqueci, velho. Você que sabe aí, velho. Você sabe qual DJ que eu tô falando, velho. É um DJ muito famoso aí, velho. Puta, eu esqueci o seu nome, velho. Não sei. Quem sabe, deixa aí nos comentários. Mas vamos ver o que esse cara aqui é. Corvax. Por favor. Por favor. Eu tô pedindo alguma coisa. A forma de vida eletrônica se assusta com a minha presença. Ela me cumprimenta educadamente. É... Começa a tremer quando vem o meu lançarraia. Ela só vai... Ok. Eu preciso que ele venha em paz. Ele tá com medo. Por favor, por favor. Eu venho em paz, cara. Ih. Eita, porra. Pô, cara. Deu ruim, mano. Foi mal. O que que tá pegando? O cara ficou com medo, velho. Vamos pegar um pouco de carbono aqui. O que que ele tá querendo carbono pra falar comigo agora? Quero ver o que aquele cara ali tem agora, velho. E aí, maluco. Fala comigo agora. Ele tá focado. Eu sei que minha reputação com esses caras tá bem ruim, viu? Viajante. Perdi a cura. Nova palavra. Qual a nova palavra? Vai. A norma de vida concorda em ajudar. Ok. A palavra alto. Beleza. Deixa esse cara aí em paz. Tecnologia nova. Ok. Deixa o DJ aí, mano. Pô, mano. O Trex humildo da minha mente, velho. Como assim, velho? Eu sei qual que é, mas não vem na cabeça, velho. Que egonia. Mas beleza, né? Tem gente aí, nos últimos episódios, a gente fez aquele passe V1 lá do Atlas, né? E agora a gente precisa, ó. Passe do Atlas V1. Ok. Achei de vapor de elétrons. Isso aqui a gente usa pra fazer a nossa parada de dobra. Se ela é de dobra, eu tenho aqui na nave. Vamos bastar isso aqui já, vai. Usei. Ó, vapor de elétrons. Isso aqui até... É... Não sei. Eu tenho aqui o passe do Atlas e eu tenho a pedra do Atlas, velho. Eu usei essa pedra pra fazer o passe do Atlas, não foi? Eu acho que ela não gastou. Vamos jogar fora esse fluido de suspensão e vamos ver aqui o negócio. Cadê o passe do Atlas? Ah, não. Só preciso de ferro e erídio. Então pra que eu peguei essa pedra do Atlas, velho? Pra que eu vou precisar desse treco? Agora eu tô confuso, hein? Não estou sabendo o que que tá acontecendo. Olha a nave chegando ali, velho. Parece um... Um daqueles rolos de papel higiênico, velho. Ih, tá outro ET estranho aqui, velho. Ah, achei que era uma ferramenta nova. É só esse bichinho. Aqui, tecnologia nova. Isso aqui é de venda, né? Aqui. Arma nova. E aí? Vamos parar. 10 slots. E a nova tem 12. E sim, mano. Ok, tem as paradas de scanner, né? Essa aqui é melhor... Tá tudo no 3, 3, 2... Ok, tá melhor. Vamos aceitar. Dois slots, hein? Dois slots a mais. Aí sim, aí sim vem vantagem. Vamos vender as paradas aqui. Venda. Essa pedra, velho. Vamos vender isso. Isso, isso. Lá por direto a gente usa. Edição tranqueira aqui também. Carbono, tá meu... Ok. Eu lembro tudo que tinha pra vender. E aí, maluco? Caraca, você é alto pra porra, hein, mano? Que tamanho. Ok, o que que você quer? Corvax. O que que você caga com a Corvax? Corvax é a raça deles, velho? Não entendo mais nada. Ok. A forma de vida eletrônica está agitada e talvez com dor. Seu corpo uzune aí pequenos arcos de eletrizade salta entre a sua máscara e ombros. Ela treme e balança. Precisa de ajuda. Traia-se. Vamos? Muita saúde? Ok. Vamos fazer isso, vai. Ó. A dor é intenso. Ixi. A linha da... Olha. Ganhamos o capacete deles, mano. O que? O usuário consegue nadar debaixo d'água por período prolongado. Olha que da hora, velho. Absorve os gases dissolvidos na água por meio... Beleza. Valeu, cara. O cara me deu um capacete bolado dele. Valeu pelo capacete. Eu nem queria. Eu nem queria assim, mano. O capacete é mó da hora. Ok. Vamos fazer o seguinte. A gente estava naquilo ali e falta só aquele ali. Aquilo ali tem uma bola gigante em cima. Ah, a canafo passou loucamente. A privada de alien gigante ali, ó. Pô, essa estação valeu a pena, hein? Achamos uma arma nova. Alguma multi-ferramenta, né? Vixe, outro alien gigante, velho. E aí, cara? O que que tá pegando? O que que você tá fazendo aqui, cara? Ele tá focado. Entendi porra nenhuma do que falou, velho. A forma de vida... Ok. A forma de vida me mostra dados complicados de uma pesquisa sobre criaturas para ver se consigo entendê-los. Minha expressão deve ter se tornado vaga porque ela decide projetar três imagens holográficas no meu visor. Obviamente que é a minha opinião sobre o intelecto de minha espécie. Ele me mostra uma lesma de olhar vazio, um comerciante bicudo mais avançado e um membro de sua própria raça eletrônica altamente inteligente. Pô, mano. Sobre criaturas. Então a forma de vida eletrônica eu acho que não é. Comerciante eu acho que também não é. Eu acho que é a lesma, que a lesma é mais se aproximando de uma criatura, né? O resto é tipo... Humanoide, né? Ih. Ele ficou com pena de mim, velho. Deve que eu sou burro pra caralho. Pô, ganhei um tecido. Deve que eu sou bem burrinho, né? A forma... O Ale ficou com dó de mim, mano. Como assim, velho? Sou mal inteligente, cara. Ficou com dó. Nossa, me senti mal agora, viu? O bicho ficou com dó de mim, velho. Deixa eu ver aqui que ele me deu supressa, pelo menos, né? Foi... Cadê o negócio que me deu? Ah, tá aqui. Ah, é aquele tecido microdenso lá. Vamos jogar isso fora. O cara me deu lixo ainda. É que eu acho que eu sou um mendigo. Ó, terúmio. Como é que tá esse? 39 mil. Olha o peso desse treco, mano. Ok. Vamos pegar um pouco disso aqui, né? Tá abastecendo a nossa nave? Tá precisando. Ok. Tudo abastecido. Sai daqui, seus sentinelas. Vamos lá pra nave. Mais ouro ali, não é? Deve ser ouro aquilo ali. Ih, eu tô sem o visor de análise. O que eu preciso pra fazer ali mesmo? Visor de análise. Precisa de ferro. Vou pegar um pouquinho de ferro, né? Isso aqui é ferro? É ferro. Ok, visor de análise. Lança raios. Faz meditação. Vamos fazer o lança raios também, né? Sim, vamos fazer o lança raios. Lança raios. Pronto. Esse bicho tá olhando pra mim, velho. Sai daqui. Deixa em paz. Ok, vamos levantar. Vamos vazar daqui. Ó, um cachorro vindo ali, velho. Isso é positivo. Bem que a gente pegou plutônio, né? Vitâmio. Passa essa com carbono, vai. Plutão também. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui em volta, que eu tinha visto um negócio interessante. Olha o tanto de privada de alien gigante que tem, velho. Agora que eu vi. Ele tem ouro. O que que é aquilo ali? Aquilo ali é a nave caída. Ok, vamos lá pra aquela nave caída ver como é que... Que ela tá aí. No último vídeo a gente descobriu ela, mas a gente acabou nem indo nela pra ver, né? Vamos ver se essa nave caída presto. Tá longe ainda. Um minuto pra eu chegar lá nela. Eu andei pra caramba, velho. Que eu tava procurando algumas bases, né? E eu acabei achando aquela base ali. Aquela base bem da hora. Que eu tava querendo testar esse meu negócio do passe do Atlas, né? Ver se funcionava. E pelo visto funciona direitinho. Bonitinho. Ok, estamos chegando na nave caída. Vamos ver se ela é melhor que a nossa, né? Opa. Tem um negócio ali. Ah, achei que era um negócio de aumentar slot, mas não é. Vamos ver o que tem nessa nave caída, né? Olha, parece que vai ser maior que a minha, hein? Tem um negócio ali de encontrar coisas já também. Deixa eu posar, mano. Tá pegando o botão errado também, né, burrice? Será que tem um negócio de 10 minutos ali, velho? Será que alguma coisa boa? Vamos ver o que tem aqui. Nossa, essa nave parece ser grandona, hein? Olha isso. Ok. Vamos dar uma olhada nas coisas aqui primeiro. Ó, antimatéria. Amuleto. Pécio de proteção. Tecnologia. Isso aqui também é bom, hein? Esse aqui é um negócio vermelhinho, né? De tecnologia. Ok. Itens transportados. Tecnologias que funcionem. Tecnologia, né? Ok. Disparo acelerado. Vamos ver se essa nave é melhor que a minha. Alerta sobre o clima. Alerta sobre o clima. 17 slots. Minha tem 16. Será que vale a pena, velho? A minha tá toda abastecidinha. Tem um mecanismo de pulso. Propor o pulsor. Eu não sei se vale a pena, viu? A minha tá toda abastecida. Custou abastecer ela com essa célula de dobra, velho? O que é que precisa pra arrumar esse track, será, velho? Acho que não vou querer não, viu? Porque essa nave vai ser daquelas bem lentas, né, velho? Tem um slot a mais só? Acho que não vale o esforço, não. Você só falou que eu posso encontrar a nave bem melhor que isso. Acho que eu nem vou perder meu tempo, viu? Vamos dar uma olhada naquilo ali e ver se a gente... Pra cá a tempestade, mano. Deixa eu pegar minha nave e posar ali perto. Mais seguro, né? Sinto muito, nave, mas eu não vou querer você, não. Caraca, tá calor, é isso? A temperatura tá caindo, na verdade. Eu queria pousar do lado ou eu pusei longe ainda? Mas beleza, pelo menos o desespero não é grande, caso eu precise fugir, né? Falta um chip de bypass, mano. Cadê? Entendi isso, que é ruim. Chip de bypass, precisa de ferro, precisa mais. Queimando o... Posto avançado... Vou pro posto avançado, né? Mostre um posto avançado pra gente. Ok. Instalação de manufatura, ok. Eu acho que esse treco tem coisas boas lá, hein? Tem um pra ali também. Vamos naquilo ali primeiro? A gente vai naquilo ali. Ele tá pertinho, né? Pra onde que tá? Aqui. É que é alguma coisa boa, né? Hum, não. Mas aqui costuma até ter tecnologia, né? Se tem tecnologia, a gente abraça. Já tem outro negócio ali que precisa do Atlas V1. Vamos lá abrir já, que agora a gente pode, né? O que é isso, velho? Olha o que eu achei no chão, assim, velho. Perdi, do nada. Deixa eu abrir isso, mano. Bate matéria. ى... A frente tá cheia. Vinte mil. Por de elétrons. O que eu posso me desfazer? Ok, eu posso criar aqui. Preciso de time pra fazer isso, velho. Tor de suspensão. Vamos entrar aqui. O que eu costumo ter tecnologias, né? Ok, mais uma tecnologia descoberta. Tecnologia a gente tem pra caramba, velho. O que falta é a coragem pra fazer elas, né? Beleza, agora vamos lá naquela instalação ver o que que é. Tá pra onde? Tá pra ali. Bem pertinho, hein? Porque a minha nave não quer ir, mano. Vai, nave, acelera. Desce, nave. Por isso que é o foda desse mod, velho. Ele atrapalha um pouco a descer com a nave. Mas nada demais, vai. É só um pouco irritante, mas... O que o mod traz de benefício é muito grande. Tá que os sistemas de sobrevivência tá ruim. Basta esse aqui o carbono. E o plutônio. Vamos ver esse aqui primeiro. Ah, tem que destruir esse treco, velho. Ficou errado, mano. É esse aqui. Caraca, que bom essa arma, velho. Que bom essa arma, velho. Que bom essa arma, velho. O treco... Destrói facinho, velho. Ele foi um tiro só que eu dei naquele bicho. Um shot, um kill. Cadê esse cachorro, velho? Falou que tava vindo um cachorro pra cá? Por favor, tem o necessário pra... Fazer o treco funcionar. Uma mensagem de erro aparece ao lado de uma contagem regressiva. Vixi... Essa única coisa que eu entendo é probabilidade de aviso. É 50-50 o negócio pelo vício, então, hein? Vamos aguardar, vai. Os dados foram perdidos. Que merda. Tinha que ter... Salvado os dados, então. Era 50-50, né? Eu arrisquei no errado. Não tem como saber... O que vai acontecer, né? Qual é essa? Ah, falava. Querido, não tem mais nada pra gente pegar aqui, né? Ok. Vamos testar isso de novo? Pô, o outro foi tão mais fácil, velho. Por quê? Não entendi, porque o outro foi só um tiro e o treco já foi pro saco. Talvez é porque eu já tinha dado uns tiros nele com outro tipo de laser, né? Bom, não sei. Tem que ver depois no vídeo. Mas é isso aí, então, hein, pessoal. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não deixou o joinha ainda, já deixa aí. Se perdão, o episódio dá certo na descrição até a playlist. E é isso aí, hein, pessoal. Até a próxima. E aí, gente. E aí, gente.